Não. E quanto a nostalgia? Nem sei o que é. É, não funcionou. Parece que só aumentou o apetite deles por salsicha. Precisamos de uma tática mais firme. Certo, uma tática que faça essa coisa de salsicha do seu siriguejo explodir na cara dele. É, explodir. É isso, Lula Molosco! Balões. Coisa linda. Seu casco do quente, senhor. Com muita mostarda. Obrigado. Quer mais alguma coisa? Tá legal, eu acho que não. Obrigado, senhor. Espere um pouco, Bob Esponja. Espere. Pronto! É, lembram disso? Foi aqui que... Ai, por Netuno! Aquele casco do quente já já vai explodir! O quê? Onde? Ele é um bom dia! Bob Esponja, o que aconteceu? Cadê os meus clientes? O que vamos fazer? Uh, eu já sei a resposta! Ei, Bob Esponja! Você viu o Lula Molosco? Acho que tá lá fora no intervalo. Perfeito! E continua fazendo um hambúrguer de siri, rapaz! Ah, legal, capitão! Estão de volta. Mamãe, olha! Um cara vestido de hambúrguer de siri. Nunca é cedo demais pra escolher uma boa faculdade, meu anjo. Oh, acho que me enganei de novo. Sempre pode ficar mais humilhante. Tá bom! Tchau, tchau. Obrigado.